Ok, boa tarde mais uma vez, bom dia talvez para alguns, vou só voltar a fritar aqui um bocadinho os comentários que eu dei anteriormente, vamos começar primeiro com o nosso webinar que faz parte em sequência da nossa academia que inicia já a próxima semana, acho que como todos receberam nos e-mails nós teremos dois webinars, o primeiro que é este que teremos aqui hoje e o segundo que teremos na sexta-feira, sexta-feira ao mesmo horário, talvez só entretizar também que este primeiro webinar é uma forma de nós darmos a conhecer quais são os benefícios, ou como é que pode-se usar, ou como está-se a usar o tráfego em alguns países, então como caso de uso especificamente, foi escolhido, entre aspas, foi escolhido Moçambique, onde vai falar um bocadinho sobre a implementação do módulo de gestão hospitalar, que trata das mobilidade e mortalidade em Moçambique, qual é o atual estágio, e como é que o TRACA veio para ajudar na implementação desse módulo específico. Então, para isso, só mesmo antes de passar a palavra para o Camilo e também para o Sérgio, só queria pedir que todos que tivessem questões durante as apresentações pudessem colocar essas questões no chat, para que depois, no final da apresentação, as questões vão ser colocadas tanto para o Sérgio quanto para o Camilo. Então, eu não sei se me apresentei, mas o meu nome é Sheila André, acho que alguns já me conhecem, claro, acho que não me conhecem o Sheila André. Vou fazer o mesmo, vou passar a palavra para o Sérgio, para ele se apresentar, e depois vou passar a palavra também para o Camilo, para iniciarmos com o webinar. Obrigada. Sim, senhor Sérgio. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Sérgio Salvador. De fato, como disse a Sheila, eu trabalho com o modo de estándar aqui em Moçambique. Obrigado. Agora vou passar a palavra para o Camilo, para que ele se apresente. Camilo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os participantes que estão aqui presentes. Podem fazer as boas apresentações também no chat. É só colocar aí o nome e de onde está a vir ou participar deste webinar. Então, sem mais demoras, vou passar a palavra para o Sr. Sérgio, que vai iniciar com a apresentação. Muito obrigada. Sérgio, a palavra é toda a todos. Obrigado, Sheila. Obrigado, Sheila. Vamos começar com, iniciar com o nosso trabalho. Vamos falar da implementação de morbe e mortalidade, nesse caso, em Moçambique. Pode, só até a seguir, Camilo. Esses são topos da apresentação, nesse caso. Vamos ter a parte de introdução, que tem a ver com... Na introdução, vamos falar da visão geral sobre estatísticas evitais. Na mesma introdução, ainda vamos falar da gestão de dados hospitalares. E vamos ter outro passo, onde vamos falar de processo, desenvolvimento de módulos de gestão de dados hospitalares, onde vai se falar da visão geral, estratégia, desafios e oportunidades. Depois disso, vamos ter o último ponto, que tem a ver com a implementação de módulos de gestão de dados hospitalares, onde vamos falar de impacto, benefícios e desafios. Ok, podemos continuar. Nesta parte da introdução, que tem a ver com a visão geral sobre estatísticas evitais, dizer que aqui em Moçambique, nós temos quatro eventos que consideram estatísticas evitais. Nesse caso, o primeiro evento, que é nascimento, o segundo, que é casamento, o terceiro, que é divórcio e o último, que são óbitos. Também salientaram que essa plataforma de módulos de gestão de dados hospitalares trata, precisamente, o evento de óbitos. Podemos continuar. Em relação às estatísticas evitais em Moçambique, dizer que o registro de eventos evitais em Moçambique tem caráter obrigatório e é incentivado pela utilidade que tem para garantir que os indivíduos tenham acesso aos serviços públicos e privados. Só para dar alguns exemplos, como o registro de nascimento, beneficia muito mais. Sem o registro de nascimento, a gente só não tem como fazer matrículas nas escolas. Não tem como adquirir BIC sem ter registrado, sem ter feito o registro de nascimento. Não concerna os óbitos, sem ter declarado óbito no conservatório ou na unidade sanitária. As pessoas não têm como ter, os parentes, nesse caso, não têm como ter os benefícios dos familiares após a morte. E, além disso, dizer que aqui em Moçambique, com o Código Civil, no artigo 374, estabelece que as pessoas que não fazem esses registros, não declaram nascimento e óbito, eles escolhem, num prazo legal, nesse caso, eles escolhem uma multa. Então, esses todos os fatores contribuem que as pessoas façam os registros em relação às estatísticas digitais. Continuando. Continuando, Camilo. Este é o fluxo de notificação de mortes. Nós temos dois tipos de mortes. Temos a morte natural e a morte que tem a vir em casas externas. No conselho, na morte natural, temos as ondas sanitárias com o médico e também que tem o conservatório de rio civil. Temos ondas sanitárias que estão distantes do conservatório de rio civil. No caso daqueles ondas sanitárias que estão próximas do conservatório de rio civil, quando ocorre o óbito, o médico certifica, usando o livro, nesse caso, usando o certificado de óbito. E depois, esse certificado de óbito, vai-se por claro, usando o livro de protocolo e manda-se para o conservatório de rio civil. O provedor de saúde é que leva o certificado com o protocolo e vai deixar no conservatório de rio civil. E depois daí, o conservatório de rio civil emite o boletim e servidão de óbito. Então, no caso das ondas sanitárias distantes da conservatório de rio civil, o provedor da saúde, nesse caso o técnico de saúde, emite o ofício, certifica o óbito. Depois emite o ofício, nesse caso, leva o certificado, mete dentro do envelope, sela e entrega ao familiar que vai deixar na conservatório de rio civil, para depois também ter o boletim de óbito, ou residão de óbito. Então, os óbvios que ocorrem na comunidade, nas comunidades, esses aí, é preciso que a autoridade administrativa ou polícias ou dois testemunhas emite... Já aconteceu? Quando a gente fala de causas externas, estamos a falar de envenenamento, estamos a falar de afugamento. Então, esses são no grupo das causas externas. Então, dentro do monto natural, eu dizia o seguinte, temos as unidades sanitárias, dois tipos de unidades sanitárias. Tem unidades sanitárias que estão nas sedes distritais ou nas sedes provinciais. Essas unidades sanitárias, o que fazem? Eles, quando têm o óbito, emitem o certificado do óbito. Depois, o provedor da saúde leva o certificado do óbito com protocolo e vai deixar no conservatório. Nas unidades sanitárias distantes da conservatório, nesse caso, que estão nas periferias, essas unidades sanitárias, o provedor da saúde emite o certificado, leva o certificado, mete dentro do envelope, depois sela, entrega ao familiar e vai deixar no conservatório. E nas mortes que ocorrem nas comunidades, essas aí, autoridade administrativa, ou polícias, ou duas testemunhas, levam, nesse caso, omitem-se auto de óbito e levam-se à conservatório da lei civil. Temos as mortes violentas, conforme eu disse, as mortes violentas, ou que têm a ver com causas externas, essas mortes, essas que têm a ver com mortes violentas, é que a autoridade judicial ou policial deve solicitar a autópsia ao serviço de medicina legal ou perito ocasional, nomeada nesse caso. Porque nós, aqui em Moçambique, em alguns distritos, não tem médicos legistas. Então, onde tem médicos legistas, a autoridade judicial solicita a medicina legal. Então, onde não temos médicos legistas, temos peritos ocasionais, são pessoas formadas nessa matéria de medicina legal. E eles emitem um relatório de exame e que esse relatório vai até a conservatória, não passa da ONU da sanitária, mas sim, vai também até a conservatória de lei civil. E lá também vão ter voluntário de óbito ou se dão de óbito. Este é o nosso fluxo aqui em Moçambique em relação à notificação de mortes. Continuando. Sheila. Ok. Vamos falar um pouco de enquadramento do sistema de informação para a saúde. Dizer que o sistema de informação de saúde em Moçambique, de uma forma formal, de uma forma formal, o sistema foi em 1976, onde conseguimos ter o registro das atividades que tinham a ver com a parte preventiva, promotiva, assim como curativa. E salientar que de lá para cá o sistema tem tentado acompanhar o desenvolvimento de um sistema de informação a nível regional e global. Mas apesar de ainda necessitar de muitos esforços para a sua explotação, reordinação, reorganização, há exemplos bons que nós podemos partilhar e podemos replicar nesses sistemas. A seguir, Sheila. Dizer o seguinte, que em 2008, o Ministério da Saúde implementou o SIS-ROL. Esse sistema tinha como objetivo único registrar de uma forma regular e retener os dados individuais de mortalidade hospitalar aos níveis 2, 3 e 4. Então, é um sistema que foi criado em 2008, que o seu foco tinha a ver com apenas registro de mortalidade. Então, esse sistema também, qual era a desvantagem do sistema? É porque o sistema era um sistema offline e tinha baixa cobertura. Conforme vimos lá em cima, era de níveis 2, 3 e 4. Não abrangia outros níveis, apenas esses três níveis. E, eu só dizia também, era apenas para a gestão de óbitos. Não olhava a parte da morbilidade, apenas fazia a gestão dos óbitos. Então, era mais ou menos esse sistema que iniciou até no Estado Central do Maputo. Mais ou menos isso. Continuando, Sheila. Continuando com o enquadramento no SIS. De modo a melhorar o processo de introdução de dados, em 2017, o Ministério da Saúde desenvolveu e implementou o modo de gestão de dados hospitalares. O modo de gestão de dados hospitalares permite o registro de dados de internamento e óbitos hospitalares a parte da recolha, processamento, partilha de informação, relacionado com mortos oferidos na população internada nas unidades sanitárias. Os dados são introduzidos através das seguintes fontes primárias, que nesse caso, que é o processo de internamento geral e o certificado de óbitos. Continuando. Vou deixar, vou dar o tempo para o meu colega Camilo dar o seguimento em relação ao processo de desenvolvimento do modo de santa-articular. Camilo, pode dar a continuidade do BRIC? Sim. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu vou dar seguimento aqui à apresentação. por falar do processo de desenvolvimento do módulo de gestão de dados hospitalares. Bem, dizer que o módulo de gestão de dados hospitalares é um módulo que foi desenvolvido com base na plataforma GERGA e S2, não é? Então, ele se encontra, ele também é conhecido como sisma individual, não é? Porque também é um dos sistemas do sisma do estado do Ministério da Saúde em que está mais virado para o componente de registro de dados individuais, ou seja, caso a caso, visto caso a caso. Nós temos a componente agregada também, nós temos a componente agregada também, no entanto, esta exclusivamente para tratar dados caso a caso. Nesse caso, dados individuais, não é? e ele é baseado na plataforma de ATS2, como já havia dito, né? Que, nesse caso, o sisma, sistema de informação para monitoria e avaliação. Agora, o módulo de gestão de dados hospitalares, ele faz o registro de diagnósticos, nesse caso, as doenças ou as razões que levaram, que levam o dente à unidade sanitária, nesse caso, esses diagnósticos são obtidos quando este dente tem a sua alta e também, nesse caso, alta normal, também registra as causas de morte, né? modificadas com base no código internacional de doenças, que é o CID-10, o famoso CID-10. Então, estamos aqui a dizer que o módulo, o seu processo de desenvolvimento teve como base dois instrumentos principais para a parte dos diagnósticos, nesse caso, para as altas normais de pacientes que estavam doentes e tiveram alta normal, nesse caso, alta diferente de óbito do sistema, o módulo de gestão das hospitalares usa como instrumento o processo de internamento geral, que é um dos processos que vem, que é um dos documentos que vem anexo num conjunto de processos do doente, usa o processo de internamento geral. Quando o paciente, quando a alta do paciente é do tipo falecimento ou óbito, este daí ganha mais um documento, que é o certificado de óbito. Então, o módulo inclui estes dois instrumentos com base em mecanismos de validação possíveis de realizar a partir da plataforma DHS-2, é possível distinguir quando um paciente teve uma alta normal e quando um paciente teve uma alta do tipo óbito. Ok? Então, este registro é possível neste módulo. e ainda na e ainda na na componente do registro desses dados, o acesso rápido aos relatórios de monitoria para a mortalidade e mortalidade também é possível porque estamos a dizer que como trata-se de de uma ferramenta que trata-se de uma ferramenta que permite o reporte de dados ao nível da base e estes dados ficam imediatamente disponíveis a todos os outros níveis restantes que estiverem acima. Ok? Então, este aqui é o fluxo este aqui é o fluxo de uma forma resumida em termos de como é que a informação é lá acessada a partir do momento em que ela já está no sistema. Ok? Então, como eu dizia, nós aqui temos o... nós aqui temos nesse caso os utentes, né? Que vendem de diferentes lugares. Estamos a falar de bairros, comunidades, tudo mais, etc, etc. que vão até a unidade sanitária que é para ter aqueles cuidados de saúde. Ok? Então, este módulo em particular este de internamentos ele colhe informação de pacientes que estiveram internados. Nesse caso, estamos a falar que o utente em algum momento teve necessidade de ficar internado. então, só depois dele ter a sua alta, só quando este tem a alta, é que ele pode ser registrado no sistema. Nesse caso, no SISMA, no módulo de gestão de dados hospitalares. E a partir do momento em que ele está registrado no sistema, a informação já é possível de ser acessada, nesse caso, para ser consumida a todos os níveis. Então, o fluxo desse processo é bem simples e esse, na verdade, era também um dos objetivos no desenvolvimento deste módulo, ter um fluxo muito simples e prático que permitisse que o acesso à informação fosse o mais real possível. Nesse caso, devesse pouco tempo para se poder ter a disponibilidade dela. ok? Agora, durante esse processo de desenvolvimento do módulo de gestão de dados hospitalares, teve-se aquela fase inicial em que o módulo precisava ser testado para ver qual seria a praticidade da sua implementação. Então, para este caso, teve que se pegar uma unidade sanitária que reunisse aquelas condições cruciais para se poder implementar e que essas condições estivessem consideravelmente bem atendidas. Essas condições. Então, estamos a falar de como o módulo é implementado diretamente nas unidades sanitárias. Diferentemente do sisma agregado que a modalidade de reporte é a partir do nível distrital, este em particular é reportado a partir da unidade sanitária. Isso é importante porque estamos a falar de que os dados devem ser inseridos a partir do local onde esses dados são produzidos. Esse é um ponto bastante importante neste processo. Ok? Então, tinha que se identificar uma unidade sanitária que reunisse as condições consideráveis para a implementação do módulo. Para verificar-se, para se verificar a implementação, para ver como o módulo se comportaria e assim como as próprias pessoas receberiam o módulo, mas tínhamos que ter a capacidade máxima de implementação, nesse caso para poder-se verificar este processo. Então, foi identificado a unidade sanitária e que também o volume de atendimento a utentes internados tinha que ser considerado, não é? Tinha que ser considerado. Tem a questão de disponibilidade e conectividade. bem, esta é uma plataforma que funciona com, que é, que funciona com acesso à internet, para se poder ter acesso ao módulo, temos que ter disponibilidade de internet. E a unidade e os locais selecionados para essa implementação na fase inicial tinham essa condição. Eles dispunham de um acesso à internet e tinha que ser a tempo inteiro. Por quê? Porque, estamos a dizer que o responsável pelo registro de dados tinha que ter a possibilidade e o conforto de poder trabalhar sobre o registro de dados no momento em que ele fosse possível, não é? Então, temos também, então, aí já traz a questão da disponibilidade do técnico para o registro de dados. Agora, quanto ao técnico, os técnicos são aqueles que já existem na unidade sanitária, não é? São esses mesmos que foram responsáveis por reportar dados. Este técnico teve que, de certa forma, se adaptar a esta nova realidade, não é? A esta nova realidade e incluir naquilo que eram as suas atividades rotineiras o processo de inserção de dados neste modo de internamento. Porque a ideia era garantir que todo o processo era inserido no sistema, não é? Era inserido no sistema. Ok? Agora, com base nos critérios aí acima mencionados, foi selecionado o Hospital Geral do Zemacão, que está localizado na cidade de Maputo. Não é? Então, esta que foi a unidade sanitária onde se fez a primeira implementação deste sistema. Dizemos implementação porque foi considerado para aquilo que são pilotos, ele levou relativamente muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. O Mordulo, particularmente, foi muito trabalhado de modo que atendesse as expectativas e isso se verificou com sucesso durante a implementação no Hospital Geral do Zemacão. Agora, essa foi apenas a fase inicial. Depois disso, tivemos o processo de expansão deste módulo. Para o processo de expansão, tinha que se garantir que, primeiramente, se tinha pessoal qualificado para formar os outros utilizadores. Então, teve que se realizar um TOT, ou Training of Trainers, ou formar formadores, usando outros termos, tinha que se formar formadores, de modo a garantir que se cobria todo o país da forma mais rápida possível, não é? Porque a ideia era expandir o módulo para todas aquelas unidades sanitárias que reunissem aquelas condições que acima foram mencionadas. Algumas não tão, não tanto quanto o Hospital Geral de Zemacão, outras até sim, não é? Mas todas tinham condições minimamente aceitáveis para se poder implementar este módulo. Estamos a falar, era a primeira vez a se implementar um módulo desta natureza e que fosse expandido com aquela, que fosse expandido em larga escala após um piloto que não não foi assim tão extenso como costumam ser em alguns outros sistemas. Não é? Então, os formadores, os formadores, nesse caso, que foram do nível central, deram a sua, deram a formação a todos os, a todo o país, nesse caso, a todos responsáveis, todos que se passariam a ser responsáveis pela gestão do módulo a nível da sua unidade sanitária. Alguns, em alguns casos, foram pessoas das unidades sanitárias, maioritariamente pessoas dos hospitais, em outros casos, foram pessoas do nível distrital. Por que pessoas do nível distrital, sendo que o sistema é implementado a nível da unidade sanitária? É que o nível distrital atualmente é o que mais tem prática na altura, é o que mais tinha prática no uso de sistemas de informação, nesse caso, sistemas eletrônicos de informação. Sendo assim, tinha que se tirar proveito dessa componente. Então, nesse caso, estamos a falar dos NETs, que pertencem a um núcleo de estatística nível distrital. Então, vou usar esse termo aí, NET. Então, os NETs, eles é que têm mais prática com o trabalho com sistemas de informação eletrônicos. E estes, por sua vez, tinham a responsabilidade de andar de unidade sanitária para unidade sanitária, que são do seu distrito, para fazer aquilo que era o reporte de dados. não só o reporte de dados, mas também fazer a passagem do conhecimento para aqueles que não tiveram oportunidade na altura de participar daquela formação. Então, eles também tinham a responsabilidade de passar o conhecimento para as pessoas no nível da unidade sanitária da jurisdição desse distrito. Então, assim foi o processo de expansão do modo de gestão de dados hospitalares. Então, subsequentemente, foram surgindo outras formações que foram realizadas não só para os níveis provinciais, não só para os níveis distritais, unidade sanitária, mas também passou a incluir o nível provincial, porque o nível provincial tinha a responsabilidade de garantir que o pessoal do nível distrital está a monitorar ativitamente aquilo que é o processo de registro de dados, porque este não era um processo assim, então, do qual as pessoas estavam habituadas, então, era muito fácil negligenciar. Então, como forma de acompanhar esse processo tudo, envolveu-se todos, envolveu-se todos os níveis de modo que pudessem fazer o acompanhamento, o nível provincial fazia o acompanhamento e o nível distrital, por sua vez, também tinha que fazer o seu acompanhamento, como é que estava andando esse processo. Agora, na fase inicial tiveram, sim, alguns, algumas dificuldades as pessoas de trabalhar com o modo de tudo mais, mas não foram dificuldades que impedissem de dar continuidade. Eram apenas aquelas dificuldades relativas, principalmente para os que não tiveram oportunidade de estar nas formações. Por isso é que houve necessidade de realizar formações contínuas, de modo que, primeiro, fossem abrangidos, mas fossem abrangidas mais pessoas que seriam responsabilidades pelo registro de dados. Segundo, porque o módulo em si, o seu processo de desenvolvimento não é estático, não foi simplesmente, não foi apenas desenvolveu, terminou e já está em utilização assim, do jeito que foi desenvolvido. Não, porque durante o processo, durante as formações, assim como o uso na unidade sanitária, nesse caso, nos locais de implementação, iam surgindo algumas ideias por parte dos utilizadores, iam surgindo algumas ideias também por parte dos responsáveis pelo desenvolvimento. Então, daí o módulo ia sofrendo algumas atualizações no sentido de ter melhorias. Muitas delas são as questões como algumas regras, algumas validações que facilitassem um certo registro, não é? Validações que dessem alertas caso alguém por engano colocasse no sistema algum dado incorreto, então o sistema alertar que é para a pessoa prestar atenção naquele dado, se é realmente aquilo que ela quer reportar, não é? Questões como essa. Então, foram vários inputs que foram dados e o sistema melhorou muito graças a isso. Estamos a falar de... Isso estamos a falar e estamos a dizer que foi um processo inclusivo de desenvolvimento. É claro que existe quem executa a parte do desenvolvimento, mas tem aqueles que também dão seu contributo para melhor e para melhorar o processo. O fato do módulo se basear em dois processos, tem dois documentos já existentes, nesse caso, o processo de internamento geral e certificado de óbito. Não significa que tem que se limitar exclusivamente naqueles dois processos ou na forma de funcionamento daqueles processos. É claro que tem que obedecer a regra daqueles documentos, que são documentos oficiais. No entanto, quando é possível melhorar uma parte do processo, então implementa-se essa melhoria. De modo que também seja fácil também para o digitador, nesse caso, o responsável pelo reporte, estar cada vez mais confortável no uso do módulo, nesse caso, do sistema. Repetindo, sem comprometer a integridade da informação que realmente deve constar no sistema. Ok? Então, outro ponto relacionado com a formação foi a criação de capacidade local. Porque, numa fase inicial, o nível central é que era responsável pelas formações, pelas capacitações, tudo mais. Mas, a uma dada altura, acabou-se ter essa necessidade de tornar o processo cada vez mais inclusivo e dar mais autonomia ao nível provincial para poder também contribuir naquilo que é o processo do reporte de dados, assim como a qualidade de dados. Para isso, teve que se criar capacidade local, nesse caso, é formar o pessoal do nível provincial para também ter a responsabilidade de formar os outros, nesse caso, da sua província. Então, as formações passaram a ser dadas não apenas pelo nível provincial, mas, desculpa, não apenas pelo nível central, mas pelo nível provincial. Desta forma, tem-se um alcance maior naquilo que é o grupo-alvo para se formar e forma-se vários grupos-alvos, nesse caso, forma-se um grupo-alvo maior em pouco tempo. Então, dessa forma, acaba surgindo tempo para realizar algumas, não necessariamente formações, mas oficinas de trabalho que não estejam exclusivamente viradas para o registro de dados, mas agora já estão mais viradas para a análise de dados, não é? Para a análise de dados, avaliação de qualidade de dados, avaliação de qualidade de registro dos dados que estão no sistema. E é claro que para esse processo todo é necessário garantir condições e garantir que há possibilidade de fazer isso. Por isso é que os parceiros de implementação principalmente na componente técnica e parceiros também que garantissem a sustentabilidade desse processo, deste projeto, também estivessem presentes nesse processo todo. Porque estamos a falar de um processo em que estamos a falar de um processo em que há necessidade de garantir que há equipamento para o registro de dados, há necessidade de garantir que há pontos de internet e a própria disponibilidade de internet nos locais de reporte de dados, não é? Então, esse processo esse processo todo e todas essas condições só são possíveis quando existem entidades que estão dispostas a garantir que esse processo avance. Então, esses são dois dos componentes cruciais para se ter esse processo em andamento. bem, um outro aspecto ainda relacionado com a implementação é a existência de um help desk dedicado. É help desk dedicado porque tem em vista dar maior suporte aos utilizadores finais, criando uma task force a vários níveis, não é? Então, se cria um help desk dedicado um help desk dedicado é só para ficar claro, nós estamos aqui a dizer que trata-se de um help desk exclusivo, apenas trata-se de um help desk dedicado. Nesse caso aqui, tem como uma das tarefas principais, uma das tarefas principais é garantir suporte a esses utilizadores finais, ok? É garantir suporte a esses utilizadores finais. E é o help desk que é composto por pelo Ministério da Saúde, nesse caso o pessoal do Departamento de Informação para a Saúde, da Direção de Planificação e Cooperação. Vamos falar dos parceiros de implementação. Estamos a falar também dos responsáveis provinciais pelo suporte também a este módulo. Existem também help desk a nível provincial que apoiam o seu pessoal a nível da sua província. Então, este é um aspecto importante porque para o help desk, nesse caso, para o suporte a utilizadores, é necessário o pessoal com capacidade para responder e o pessoal com alguma experiência nesse processo. Então, quanto mais pessoas forem envolvidas para dar esse apoio, é claro que o nível de apoio também varia. Existem apoios relacionados com a área de desenvolvimento, existe apoios relacionados com a área de análise de dados, relação de transporte, existem apoios relacionados com a utilização no processo de registro dos dados, assim como o apoio para verificação de questões de conectividade e tudo mais. Agora, os meios usados são os meios convencionais, esses que temos usado habitualmente, são chamadas telefônicas, e-mails, whatsapps, SMS, todos esses meios são usados como meios de comunicação para dar o suporte aos utilizadores finais. Agora, uma outra componente importante é a supervisão, não é? É a supervisão. Existe aquele processo de formação, existe aquele processo de formação dos utilizadores, principalmente dos novos utilizadores para questões de atualizações, os utilizadores já formados também são voltados a formação, mas a supervisão é um aspecto crucial que é indispensável e que a formação em si não pode cobrir, não pode cobrir, porque estamos a falar de visitas que são realizadas diretamente aos locais de produção de dados. Se fazemos, se são feitas visitas locais de produção de dados, tem que fazer a verificação de todos os aspectos relevantes para que o processo seja realizado da melhor forma possível. Estamos a falar da verificação das condições tecnológicas, nesse caso, dispositivo para usar como meio de reporte de dados. Estamos a falar da internet, disponibilidade de internet para acesso ao sistema. Estamos a falar da garantia do uso por equipamentos distribuídos, verificação de se o equipamento que foi dado para aquele fim está realmente a ser utilizado para aquele fim, não é? Está a ser utilizado para aquele fim e se está-se a fazer o bom uso desse mesmo equipamento, não é? tem a questão do fortalecimento das habilidades da equipe técnica. O fortalecimento das habilidades da equipe técnica é a formação em trabalho que é essa que é realizada naquele local que está a se fazer supervisão e a inclusão de novos intervenientes que possam ajudar no processo. Novos intervenientes que possam ajudar no processo. É claro que aqui a questão de formação sempre tem o cuidado de também levar em consideração a questão de sensibilidade da informação, né? Sempre deixar claro para os responsáveis do reporte de dados que aqui trata-se de informação sensível que não pode de forma alguma ser praticada e com isso traz-se também aquela necessidade de verificar como é que eles fazem a gestão das suas próprias credenciais de acesso ao sistema. Quem mais tem acesso aos computadores que eles têm usado durante o processo de registro de dados, não é? Então, temos a questão também do arquivo, não é? A questão do arquivo traz aqui alguns aspectos que também são cruciais. Os processos, os processos, eles são armazenados em algum lugar na unidade sanitária, geralmente são em arquivos próprios que existe um arquivista responsável por garantir a sua organização. Um dos requisitos para o registro de dados no módulo de gestão de dados hospitalares é que toda a informação está presente no processo, pelo menos toda a informação indispensável de se reportar no sistema. Deve estar presente no processo e deve estar elegível. Ok? Toda a informação deve estar presente no processo. Segundo é que o processo também o processo também deve ser devidamente preenchido. Principalmente na parte do diagnóstico ou as causas de morte deve-se colocar lá o diagnóstico da forma mais clara possível incluindo a sua codificação baseado no código baseado no CID-10. Ok? Porque o pessoal responsável pelo registro de dados nem sempre entende da parte clínica de modo a identificar pela descrição qual é o código de uma certa qual é o código de uma certa da doença. Apesar de que foram também são também dados meios são também ensinados meios de verificação dos códigos de doenças a partir do CID-10 que existe na internet o CID-10 disponível nos dispositivos móveis isso tudo como forma de auxiliar aquele que está fazendo o registro a identificar aquele código da melhor forma possível não é? É claro que para esta esta componente é um pouco mais complexa do que isso mas são formas que são usadas para mitigar essa essa situação e também quando os processos eles têm tem sido de certa forma entre aspas negligenciados registados de qualquer maneira por causa de pelo fato de não se ver muito habitual fazer-se aquela monitoria de como os dados estão como os dados estão a ser registados nos processos tudo mais então o digitador também tem a responsabilidade de sensibilizar os clínicos para ver se eles também passam a reportar os dados primeiramente completarem todos os dados de todos os campos necessários segundo colocarem da forma mais legível possível incluindo a codificação não é incluindo a codificação quando eu falar aqui de um módulo de internamento aqui importa muito também o tipo de alta não é nesse caso o tipo de alta então é necessário ter essa informação toda geralmente quando o utente nesse caso o doente sai do hospital tem havido vários casos em que uma parte da informação desse mesmo doente já não é já não é já não é reportada a nível dos processos físicos né então então os digitadores também tem a responsabilidade de sensibilizar os clínicos por acaso isso tem melhorado bastante já tem já já melhorou consideravelmente exatamente por por causa da implementação deste módulo que trouxe essa nova essa nova dinâmica ok então com isso depois tem o processo de realização de relatividade de reportagem regular né de dados né de forma periódica as equipes do nível provincial tem parte de relatórios do nível central de forma a verificar o nível de inserção de dados a monitoria dos principais indicadores a verificação da completura usando como base os dados do sismo agregado não é a questão de de validação dos dados que estão no sismo no modo de gestão de dados de dados hospitalares ok então esses relatórios bem os relatórios como foi dito inicialmente a partir do momento em que os dados são registrados no sistema eles já estão acessíveis para qualquer nível no entanto é sempre bom envolver o pessoal dos outros níveis principalmente os níveis abaixo nacional para se apropriarem daquilo que são os seus dados não é de modo que o nível central não use dados que a princípio deveriam passar por um certo processo de limpeza porque também existe disso um certo processo de limpeza então o nível provincial quando chega o período de reportagem de dados eles têm cuidado de primeiramente fazer a validação daquilo que foram os registros todos aqueles que foram devidamente registrados estão devidamente colocados as opções foram devidamente colocadas nos lugares certos então daí eles fazem aquela limpeza de validação de dados e a verificação de qualidade daí sim eles podem depois desse processo eles podem fazer podem emitir podem criar relatórios de modo a partilhar também com o nível central é claro que o nível central daí já pode verificar se a informação partilhada pelo nível provincial é exatamente a que está a ver aqui no sistema não é então é como dizia a partir do momento que os dados são inseridos no sistema já são acessados a todos os níveis mas é sempre bom manter o nível provincial a se apropriar dos dados de modo que haja sempre aquela concordância sempre aquele entendimento de que o que eu estou a ver no sistema no nível central é o que o nível provincial também está a ver e é o que ele confirma como sendo dado consumível ok esta que é a essa que tem sido desta forma que tem sido o processo de reportagem de dados regularmente para o nível central não é agora com esta implementação foram surgindo algumas oportunidades em destaque aqui está a interoperabilidade não é a implementação efetiva do modo de gestão de dados hospitalares trouxe diferentes oportunidades como já havia dito das quais se destaca a interoperabilidade não é então temos a interoperabilidade com o Ministério da Justiça na componente de dados de óbitos no estado de mortalidade o Ministério da Justiça tem interesse em ter informação de óbitos de todos os óbitos que ocorrem na unidade sanitária e como o módulo gestão de dados hospitalares só para que conste aqui esta sigla MGTH significa modo de gestão de dados hospitalares então como o modo de gestão de dados hospitalares já capta essa informação viu-se aqui uma oportunidade de partilhar essa mesma informação com o Ministério da Justiça o sistema do Ministério da Justiça é um sistema eletrônico que é usado então para este processo o que se fez foi identificar nesse caso já no processo de implementação esse processo envolveu desenvolvimento teste e realização de um piloto nesse caso o piloto foi realizado no hospital geral do Mavalano e as condições para se realizar o piloto e também a implementação foi nesse caso foi a disponibilidade de um posto um posto do registro civil na própria unidade sanitária de modo que assim que ocorresse um óbito o responsável pelo corpo nesse caso para receber o certificado tinha que se dirigir teria que se dirigir até aquele posto até aquele posto da conservatória com um documento de identificação o mesmo documento de identificação que foi dado ao hospital ou à unidade sanitária daí não no sistema do Ministério da Justiça são colocados ali alguns critérios de consulta de dados nesse caso de consulta de dados que quando o paciente é encontrado nesse caso a pessoa é encontrada no monte de gestão de dados hospitalares o dado é carregado para o sistema do Ministério da Justiça então o Ministério da Justiça por sua vez completa aquela informação aquela informação única que é da sua da sua que é do seu interesse então este é o processo de interoperabilidade que atualmente está implementado até hoje o processo está implementado em várias unidades sanitárias nesse caso em todos os distritos do país e também as unidades sanitárias selecionadas foram aquelas que tinham uma conservatória um posto de registro civil dentro da unidade sanitária agora o novo desafio para a interoperabilidade neste particularmente para o Ministério da Justiça é implementar esta interoperabilidade em unidades sanitárias que tenham um posto de registro civil a 3 km da unidade sanitária isso tudo na tentativa de expandir o máximo possível esta interoperabilidade agora existem outras iniciativas de interoperabilidade que estão em curso estamos a falar de mortes maternas neonatais também para questões de certificação não é temos o registro de nascimento no registro de nascimento também existem alguns casos que tem se lá existem alguns casos que tem se lá informação que é relevante para o Ministério da Justiça não é então esse também é um processo de interoperabilidade que tem em vista a sua efetivação agora tem também a interoperabilidade com o CISMA agregado nesse caso são duas plataformas CISMA em que um tem informação de dados agregados o outro tem informação de dados individuais a condição para isso é criar um mecanismo de passagens de dados de um lado para o outro e segundo que o lado agregado tenha algum instrumento que lhe possa permitir receber os dados que estão a vir no sistema de dados individuais nesse caso no sistema de dados individuais a informação antes do seu envio para a instância agregada eles são agrupados de acordo com aquilo que são daquilo que é daquilo que são os indicadores que o sistema agregado necessita então com isso o modo de gestão de dados hospitalares agrega os dados e envia para a instância agregada e assim os dados estão lá disponíveis é claro que para este caso em particular tem que se garantir que a taxa de reportagem de dados no modo de gestão de dados hospitalares é de 100% porque se não for o caso estará a se reportar dados incompletos isso pode trazer alguns constrangimentos no que diz respeito a a situação real das unidades sanitárias em termos de de reportes de dados assim como de volume das suas atividades durante um período aquele período de reportagem ok bem em relação aos desafios para esse processo né um dos desafios está na parte do help desk que é a gestão de utilizadores a gestão de utilizadores esta que começa durante um longo período de uma forma centralizada porque esta é uma componente sensível porque tem que se garantir primeiramente que o utilizador pertence à unidade sanitária tem que garantir que pertence à unidade sanitária porque trata-se de dados são dados sigilosos né para se não estiverem dentro do contexto da saúde então os utilizadores que são cadastrados no sistema tem também a questão da demanda do registro de utilizadores por quê porque existem vários casos em que utilizadores acabam ou abandonando este processo ou sendo ou sendo abandonam o processo e depois retomam em algum momento então estamos a falar de utilizadores que em algum momento tinham as credenciais para registrar os dados mas depois pararam esqueceram outros solicitaram tiveram nunca usaram depois quando estão para usar novamente voltam a solicitar outros solicitam e nunca usam ficam por aí não é então como objetivo do 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 é garantir que os dados sempre são reportados são reportados o maior número possível porque o o objetivo principal é que todos todos os os dados sejam registados nesse caso temos até um bom exemplo que é o caso da província de Nambane a província toda de Nambane tem uma taxa de reportagem de 100% tem uma taxa de reportagem de 100% outro aspecto relacionado com um outro aspecto que constitui um desafio é o controle da taxa de reportagem existe o sisma que nos permite ter que nos permite ter aquilo que seria a execução o processo a execução 100% daquilo que é o reporte de dados porque a informação lá é agregada é relativamente mais simples de reportar no entanto para o modo de gestão de dados hospitalares o processo acaba não sendo assim tão simples porque primeiro nem todos que têm acesso ao modo de dados agregados têm acesso ao modo de dados individuais têm acesso ao modo de dados agregados para fazer essas comparações não é outro aspecto é que os processos por vezes eles podem ter sido danificados então fica-se com um certo déficit de reporte de dados porque posso ter um critério de registro de dados no modo de dados individuais mas esse critério para o modo de dados individuais é obrigatório obedecer a esse critério no entanto para o modo de dados agregados esse critério possa não ser assim tão relevante então nos dados agregados eu ainda posso reportar aqueles dados mas para os dados individuais aquele registro eu já não posso realizar porque tenho falta de informação crucial para dar seguimento então esse é um outro desafio que se tem no controle da taxa de reportagem ainda falando naquilo que diz respeito à gestão de utilizadores como forma como forma de de ultrapassar esta situação da gestão de utilizadores taxa de estar em processo de desenvolvimento um módulo de descentralização daquilo que são algumas tarefas da do nível central não é algumas tarefas de administração um dos casos de gestão de utilizadores esse processo já está em implementação a todo o país para os dados agregados nesse caso processos agregados em que a província já tem autonomia de administração em alguns aspectos do sistema no entanto para o processo para os dados individuais nesse caso para o modo de dados individuais o processo é relativamente diferente e tem que ser olhado e tem que ser olhado pensando 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 na componente de dados individuais porque a forma de atribuição dos acessos muda em relação aos dados aos dados agregados bem em relação ao processo de desenvolvimento deste módulo é tudo quanto eu posso contribuir aqui eu vou dar agora a palavra ao meu colega Sérgio para dar continuidade Sérgio Obrigado Camilo vou tentar ser sintético na gestão do tempo vamos para a implementação de moda de estandar hospitalar sim podemos continuar a outra slide a seguir antes de falar das estratégias de gestão gostaria de dizer que anotei quatro questões não foram cinco mas depois desta apresentação vamos dar tempo para as respostas das questões que eu vi no chat ok indo para a questão da estratégia de gestão dizer que a estratégia qual é o primeiro ponto é que a introdução do certificado de óbito no sistema deve ser de imediato após a ocorrência do invente isso significa que quando nós temos por exemplo acontece um óbito na onda sanitária o médico deve ser de imediato e o certificado óbito e o mesmo certificado tem que ir até até o sistema para ser submetido tem que levar o certificado para ser submetido no sistema outro ponto também que é importante é que deve ser feita análise diária por idade sexo departamento por que tem que fazer essa análise porque é normal por falha o colega submeter um dado que tem a ver com óbito por exemplo materno mas que o sexo é masculino mas por falha então é necessário que haja essa análise diária por idade também pode-se lançar um óbito recém-nascido mas no lugar de um adulto então também tem que ser analisado a partir de idade então também pode-se lançar um óbito materno na medicina ou no outro serviço por falha é daí que haja análise diária de idade sexo departamento também tem que haver análise de diagnóstico e tempo de morte assim como também tem que se analisar o que tem a ver com as causas de morte evitáveis deve-se fazer falou muito Camille desse ponto deve-se fazer a comparação entre as atas que estão no módulo gestão das hospitalares e o que está no sisma agregado não tem que haver essa comparação sempre deve-se verificar o estoque do certificado de óbitos porque se um colega deixa o seu estoque para estoque zero o que vai acontecer é que não vai conseguir certificar esses óbitos então é necessário que eu coloque sempre haja monitoria do certificado de óbitos também deve-se fazer o estado dos arquivos do certificado de óbitos e o processo clínico conforme já disse lá no ponto anterior Camille que era preciso haver uma gestão do arquivo do certificado de óbitos e o processo clínico a seguir quais são os benefícios de termos de termos tido o modo de gestão de dados hospitalares um dos benefícios que nós temos conseguimos ter com esse sistema aqui é que temos acesso a informação a tempo real a todos os níveis e também houve melhoria na qualidade de certificação também houve incremento de registro de óbitos conseguimos melhorar o que tem a ver com o registro de óbitos houve boas práticas e hábitos no uso do sistema de informação conforme já disse no ponto anterior Camille que nós temos a partilha automatizada dos dados com o registro civil nesse caso com o Ministério da Justiça fazer o seguinte se nós temos óbitos na onda sanitária é submetido no sistema de uma forma automática que esse óbitos estará também no sistema do Ministério da Justiça então são dois ministérios que têm informação a tempo real nesse caso que é a onda sanitária e ao mesmo tempo é como se chama é o Ministério da Justiça a seguir quais são os desafios obstáculos reportados na parte de reportes de idade ok na parte de um desafio tem a ver com no reporte de idade a nível de todas as ondas sanitárias com o internamento o nosso desejo seria que tivéssemos todas as ondas sanitárias a reportar dados usando o modo de idade hospitalar mas neste momento algumas ondas sanitárias ainda não estão nesse nível outro desafio é a completude da informação já falou muito da completude da informação do Camilo é que de fato o nosso desejo seria que todos os processos de internamento entrassem no sistema de moda de idade hospitalar todas as altas se conseguissem submeter no sistema de moda de idade hospitalar outro ponto qual é é a qualidade de registro na codificação com CD10 para que o diagnóstico e as causas de morte seria o que nós desejamos é que tínhamos a qualidade desejada em relação à codificação outro desafio é que tem a ver com a com a precidade de reporte e outro desafio tem a ver com a dificuldade na certificação de óbitos extra hospitalar conforme já vimos que o sistema faz a gestão de óbitos intra hospitalares então temos grandes desafios no que concerne a certificação de óbitos extra hospitalares outro desafio seria incremento do registro de mortes ok continuando na parte de equipamentos que tem a ver com os desafios de relação a parte de equipamentos temos altos investimentos para a alocação de equipamentos como sabemos que essa plataforma é uma plataforma que exige não só recursos humanos mas também exige que tenhamos computadores tenhamos internet então esses dois pontos são um grande desafio para nós porque não é possível implementar o modo de gestão de óbitos hospitalares numa onda sanitária que não tem equipamento nesse caso computadores e não tem internet outro desafio é essa parte de expansão da conectividade temos que garantir que todas as OS tenham internet o grande desafio também tem a ver com a manutenção desses meios algum momento até conseguimos alocar os computadores mas o grande desafio é depois da manutenção não há manutenção dos equipamentos e algum momento esses equipamentos acabam danificando acabam não tendo o mesmo equipamento que nós conseguimos alocar então algumas ondas algumas ondas conseguimos alocar os equipamentos mas ao mesmo tempo temos grande desafio no que concerne a manutenção desses mesmos equipamentos ok? podemos continuar tem outro desafio também que tem a ver com recursos humanos na área de saúde não sei se em outras áreas acontece a mesma coisa é frequente a mobilidade do pessoal então hoje temos esse técnico formado amanhã o mesmo técnico vai à escola ou vai procurar outras oportunidades no ONGs então acaba sendo um grande desafio porque formando um técnico hoje e amanhã sai tem que se formar outro técnico então esse ponto também é um grande desafio na parte dos recursos humanos somos obrigados a haver constantes formações para o pessoal conforme eu disse que há mobilidade então o Ministério da Saúde também não pode parar de trabalhar é obrigado que haja constantes formações que essas constantes formações acabam querendo muito dinheiro gastam muito dinheiro então para conseguir melhorar a parte com um chamão para conseguir fechar a lacuna dessas saídas o Ministério da Saúde é obrigado a formar os novos técnicos também temos problemas de falha de pessoal no momento há um das centrais que mesmo tendo dinheiro para formar não há como formar porque não há recursos humanos como nós sabemos que a área de saúde tem déficit pessoal então os poucos recursos que nós temos em algum momento são produzidos nas áreas prioritárias como atendimento então acaba sendo um grande desafio para a Ministério da Saúde também temos outro desafio que é déficit de peritos em matéria de autópsio sobretudo nas ondas antárias das zonas periféricas conforme eu disse que o único sistema que o Ministério adotou é que temos temos médicos lisistas e temos peritos ocasionais nos lugares onde não temos os médicos lisistas somos obrigados a formar os peritos ocasionais para tentar fechar essa lacuna de 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 médicos lisistas podemos continuar Camilo sim doutor Sérgio é o último slide deste não? sim sim então está podido sair desse lado quero começar a responder algumas questões mostrando alguns slides que eu acho que é necessário mostrar então antes de sair não sair para conseguir projetar não ok um um Sérgio Boa tarde Boa tarde Alô Sim, sim boa tarde ok nós já temos todas as questões anotadas na verdade só vamos a espera mesmo de concluir a parte da apresentação vamos partilhar aqui a tela com as questões e o Sérgio poderá responder ah antes de eu responder tenho que partilhar ok está bem tudo bem ok podemos fazer isso não há problema está bem eu não sei se temos algumas perguntas acho que podemos dar antes antes mesmo de responder as perguntas que nós temos aqui partilhadas na tela talvez dar a oportunidade de alguns dos membros de alguns participantes se queriam comentar em algum ponto ou queriam colocar alguma pergunta relacionada a essa implementação do módulo espitalar usando Traca não sei os participantes dos outros países se já começaram a usar o módulo similar se tem se tem algo para partilhar algo em comum que nós estamos a implementar atualmente em Moçamique não sei agora acho que quem quiser comentar ou fazer uma pergunta específica pode levantar a mão e nós vamos habilitar o módulo silêncio acho que não temos ah ok temos Simão acho que sim pode colocar questão senhor sim senhor sim não sei se o Sr. Simão está a ter alguma dificuldade para habilitar o micro Ok, enquanto isso talvez podemos colocar aqui algumas questões que foram colocadas na tela e passar para o Sr. Sérgio e também para o Camilo para escolher tínhamos uma primeira questão que era relacionada se o médico ou clínico se já pode emitir o certificado de óbito que ocorreu na comunidade Então acho que essa é uma das primeiras questões Sr. Sérgio, não sei se você poderia responder, enquanto o Sr. Simão tenta habilitar o micro para expor a sua questão Ok, é isso que eu queria responder mas se permitisse baixar a sua tela para ver se eu projeto uma coisa para explicar melhor Tá, tá certo Ok, é isso que eu quero dizer é isso que eu quero dizer é isso que eu quero dizer Vamos a ver a tela do desktop. Vamos a ver a tela do desktop. O que está a acontecer? Ah, ok. O que está a acontecer? Está a partilhar a tela correta. Espera. Está a partilhar a tela correta. Então, vamos a ver a tela do email. Talvez poderia responder as outras questões, enquanto tenta procurar o ficheiro, o que pretendo usar para responder. Ok. Acho que já consegui. Ok. Já, já, já. Já, já consegui. Sim, peço só para partilhar a tela. Parou de partilhar a tela. Ok. Vocês já conseguem ver, não? Sim, já. Tem uma questão que tem a ver com a relação, se o óbito, ou lá de um médico, pode... O que eu quero chamar a atenção é que nós, eu disse que tínhamos dois tipos de... Tínhamos morte que ocorre, nesse caso, nas ondas sanitárias. Nós tínhamos morte natural e tínhamos morte violenta. Nesse caso, ou morte ignorada, não? Não concerna a morte natural. A morte natural. Se a morte ocorre nas ondas sanitárias, nós usamos aquele fluxo que nós falamos, que é certificar. Não é? O médico certifica. E depois, o provedor da saúde, nesse caso, na secretaria, não? Eles usam protocolo, vão particular aquele óbito. Depois, por claro, o óbito, levam protocolo. O papel, nesse caso. Mas quem faz isso é provedor de saúde. Leva o papel, nesse caso, por causa do óbito, e o livro do protocolo vão até conservador. Nesse caso, o registro civil. Quando chegam lá, eles entregam o certificado. O colega lá também assina de que recebeu o certificado. E volta. Ok. Esse é o procedimento quando estamos a falar de ondas sanitárias que estão na sede. Estamos a falar de morte natural. Ainda estamos a falar de morte natural, tudo isso aí. Quando a morte nuvem é natural e estamos distante da sede. Ainda é muito natural, mas estamos distante da sede. O conservador está muito distante. Eu prefiro estar lá, está um pouco distante. O provedor da saúde também certifica o óbito. Nesse caso, já tem que meter dentro do envelope. Chamamos do ofício, não? Manda um documento para o conservatório. Aí já entrega o familiar. O provedor da saúde não sai para o conservatório. Entrega o familiar do falecido. E por sua vez, esse familiar leva o documento para o conservatório para ter emissão do bonitinho do óbito. Mas quando a morte ainda é natural, acontece na comunidade, aí já tem outro fluxo. Tem outro fluxo. Qual é o fluxo? Esse que está aqui na tela. Quando ocorre a morte, a autoridade local, nesse caso, o secretário do bairro ou o chefe do quarteirão, é comunicado e vai fazer a verificação de cadáver e, de seguida, emite uma declaração. Confirmando ter verificado o cadáver, ele emite uma declaração. E duas pessoas, ou duas testemunhas, levam a declaração emitida para a autoridade local e vão apresentar na secretaria. E a sua presença é para confirmar o conteúdo do documento emitido para a autoridade local. E, por sua vez, a autoridade local faz o quê? Emite a autodestrificação da ocorrência da morte. E este documento serve para suporte da emissão do bonitinho pelo conservatório. Quando chega-se lá e tem auto de óbito, este documento é esse que vai até o conservatório. Já não passa da ONU da Santa Patria, você fica do óbito. Está uma fase de morte natural. Que, nesse documento, qual a informação é que é necessária? É necessário que tenha a identificação de falecido, o local da morte, o local de residência, dia, hora da morte, nesse caso, o secretário do bairro, o secretário do quarteirão, e a forma ou causa de morte, se for possível. Então, eles estão a falar de morte natural. Mas, quando a morte é violenta ou é ignorada, o que acontece? A autoridade judicial ou polícia solicita autópsia. Solicita quem? Vai solicitar os técnicos de saúde. Nesse caso, onde tem o médico legista, será solicitado o médico legista. Onde tem peritos ocasionais, vão solicitar o perito ocasionário. Para fazer o quê? Para emitir o relatório de exame. Que esse documento, quando é emitido lá também, com essa equipa, junto com a autoridade judicial, não vai à ONU da sanitária, vai diretamente ao conservatório, para a emissão do boletim. Então, esse fluxo que eu tentei explicar, que depois acho que não ficou bem claro, que é mostrar que temos que separar dois momentos. Temos a morte violenta, quando é morte violenta, tem a ver com venenamento, afogamento. Esses casos, quem solicita a medicina legal ou peritos ocasionais, é a autoridade judicial. Então, não sei se ficou clara essa primeira questão, ou podemos passar, não sei. Podemos passar essa primeira questão, ficou clara, ou ainda tem dúvida? Sim, acho que de forma resumida, a questão era o médico ou o clínico, se já pode emitir o certificado de óbito que ocorreu na comunidade. Então, a resposta de forma resumida, Sérgio, seria assim ou não? A resposta é não. Conforme o fluxo que eu dei, eu disse que quando o óbito ocorre, quando a morte é natural, não temos esse fluxo, que o médico da odiante sanitária certifica e manda para o conservatório. Se for distante da odiante sanitária, também o provedor da saúde emite e depois manda para o conservatório. Mas se for um óbito ocorre na comunidade, na comunidade, repito, na comunidade, tem segredo de fluxo. Esse óbito ocorre na comunidade, a família solicita o chefe do claterão, o chefe do bairro, essa pessoa emite uma declaração de óbito e essa declaração vai até a secretária distrital. Por sua vez, vai se emitir out do óbito. Esse out do óbito vai até o conservatório, não vai a onda sanitária. Então, não há nenhum momento que o médico vai se certificar aí, porque esse documento vai diretamente da secretária distrital até a conservatória, sem passar a onda sanitária. Então, não há espaço aqui para o médico certificar o óbito da comunidade, excepto se for um óbito, morte violenta, que a autoridade judicial vai solicitar a equipa da saúde para ir fazer questões de peritos ocasionais ou quando temos um médico legista para fazer o trabalho dele. Nesse caso aí, sim. Mas mesmo assim, depois desse relatório, não vai ao conservatório, não vai a onda sanitária. Então, não há espaço aí para o médico entrar, porque tem esse fluxo que eu expliquei há um bocado. Tá, obrigada. Então, acho que já se percebeu de forma arrumida, né, que atualmente o médico clínico não pode emitir o certificado. Acho que uma segunda questão era relacionada a como atua o helpdesk, se existe uma linha de chamada específica para reportar. as dúvidas ou algo ligado ao sistema. Camilo? Sim, 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 Chelo. Obrigado pela palavra. Bem, talvez dizer que não existe uma linha oficial, não é? Não existe uma linha oficial, mas existem várias linhas, né, várias linhas específicas que é para ter esse apoio, esse helpdesk. Agora, como é que as pessoas têm acesso a essas linhas? Nós dissemos que temos os e-mails, não é? Temos os e-mails, os e-mails são partilhados, tem sentido o cuidado de sempre que se manda um e-mail para os utilizadores, mas há sempre o mesmo e-mail. De preferência, um e-mail institucional, não é? Se for o pessoal do Ministério, usar o e-mail institucional do Ministério. Se for um ou outro e-mail, usar o e-mail institucional dessa mesma instituição, não é? Nesse caso aqui, estamos a falar de alguns parceiros de implementação que também apoiam nessa componente do helpdesk. Agora, quanto aos contatos também, os contatos são os mesmos, nos casos os contatos telefônicos, são os mesmos que o pessoal da área do suporte tem usado. Então, durante as formações, as capacitações, esses mesmos meios são partilhados. Esses mesmos meios são partilhados. Isso para dizer que são vários meios, não é? É um conjunto de meios, mas um conjunto reduzido, não é? De meios que são usados para citar esse apoio, nesse caso, para o helpdesk. Eu não sei se dessa forma respondo a pergunta. Sim, se tivemos alguma outra questão que tenha ficado pendente em relação a isso, pode-se colocar no chat, ou depois, mesmo depois que terminamos de responder essas questões, que estão a ser partilhadas, pode-se voltar a colocar alguma outra. Tenho aqui a terceira questão, que é referente a qual é o estágio atual da implementação de uma outra instituição hospitalar. Não sei quem, Camilo ou Sérgio. Camilo? Sérgio, acho que já abre o micro. Pode responder, doutor Sérgio. Tenho à vontade. Ah, ok. Está bem. Então, vou responder logo. Três, quatro e cinco, não? Tá. Ok. Qual é o estágio atual de implementação de uma instituição da hospitalar? Em resumo, posso dizer que o estágio é satisfatório. E, conforme disse, Camilo, na sua apresentação, que nós já saímos na parte do... Já não estamos na parte do... O grande desafio não são de introdução, da submissão dos dados no sistema, mas sim, o grande desafio que nós temos, desafios atuais, é que tem a ver com a intrapabilidade do sistema, não? Queremos que haja entrapalidade do sistema, nesse caso, tanto para sismo agregado, tanto para esses modos de nascimento que estão a surgir, esses... como chamam esses mortos maternos natais. Então, o que nós estamos agora como foco é a questão da intrapabilidade dos sistemas. Então, em termos da sua implementação como implementação, nós acreditamos que está num bom nível, embora que não está a 100%, conforme dissemos, por vários motivos, não? Um dos motivos é... Um dos motivos é a questão da parte de equipamento, não? Equipamento informático, ainda não temos acesso a todas as nossas áreas. Outra parte tem a ver com a internet, outra parte tem a ver com recursos humanos. Então, ainda temos esses grandes desafios para nós dizermos que estamos a 100%. Porque, algum momento, se nós temos internet, condições de ter internet, às vezes não temos computador. Se temos computador, às vezes não temos recursos humanos. Se temos recursos humanos, então, ainda existem esses desafios que nos fazem com que a completude do modo não esteja a 100%. Mas podemos assumir que a completude do modo hospitalar está, mais ou menos, nos níveis aceitáveis. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer, relação à implementação. Ok. Relativamente à análise de diário sobre a idade, sexo, departamento, será que o sistema não faz a validação dessas variáveis? Concordo. Faz algumas variáveis. Por exemplo, o sexo, a idade, a mesma tida de departamento. Mas existem casos um pouco complicados que o próprio sistema não pode saber, não? Vamos supor que temos uma criança. A criança, argumento, essa mesma criança pode ser da cirurgia ou pode ser da medicina, não? Então, não é possível o sistema saber que esse caso aqui é de medicina. Então, aí precisa de um ser humano para ele saber que essa criança estava na medicina, não medicina, desculpa, cirurgia, pediatria. Precisa de um ser humano para saber se a criança estava na cirurgia ou estava na pediatria. porque a mesma criança pode ter casos que têm a ver com cirurgia e ser internada na cirurgia. Também pode ser um caso de essa criança ser a criança que, de fato, tem que estar na pediatria. É um exemplo que está a dar. Então, há necessidade sempre de que o técnico esteja atento no que está a fazer. Porque se está lançado por lançar, argumento pode ser difícil saber que esse caso tem a ver com o serviço X. E para a questão de mulher. A mesma mulher pode estar na ginecologia e também pode estar na obstetrícia. Então, quando estamos a fazer monitoria da informação, encontramos que alguns casos que deviam estar na obstetrícia, mas estão na obstetrícia. Por quê? Por falha da digitação. Então, quando as pessoas fazem esse tipo de análise, o que ele digitou, e o que ele tem como físico, argumento isso é importante para evitar que os dados não tenham qualidade. Então, não é que o sistema não faz a validação. Por exemplo, quando... Esse exemplo, até esclareceria muito quando tem exemplo do homem para a mulher. Nesse caso, é fácil o sistema não reconhecer. Quando você está a lançar o homem e vai lançar na obstetrícia, o sistema diz logo que não é. Até aí é fácil logo o sistema negar que não é possível. foi um exagero, claro, sem exemplo. Mas existem casos que, de fato, o próprio sistema não está em condições de saber que esse serviço não for o ser humano que está a lançar, que ele é capaz de saber qual é o serviço que está, 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 está registrado. Então, é mais ou menos isso em relação a esses pontos aqui que estão 3, 4 e 5 que não é a questão de que o sistema não faz a validação mas é que é a questão que tem a ver com algumas circunstâncias o sistema não está em condições de saber que este é este e aquele serviço é aquele. Se não for o ser humano que pode ser mesmo em condições de saber que essa criança estava na pediatria, essa estava na cirurgia. Existem casos, claro, como este, medicina, um caso neonatal que vai cair na medicina. Algum momento este ele pode saber porque sabe lá que são adultos de medicina. Mulheres, homens, todos são adultos. Então, este, ele pode até detectar. Mas se está no serviço que é possível estar nos dois, então aí é difícil de saber se este, de fato, é aquele ou aquele. Então, não tem como validar se não for o próprio ser humano, o próprio ser, o próprio homem é que tem que estar em condições de saber qual é o serviço que esse paciente estava internado. Sheila, acho que podemos passar. Sim. Tá, obrigado. A princípio, nós tínhamos mapeado essas cinco questões que temos aqui. Os demais são alguns comentários que foram colocados ao longo das apresentações. temos ainda aqui mais alguns minutos, talvez só, acho que anteriormente eu questionei se tínhamos alguma pergunta ou algum comentário, mas acho que os micros não estavam habilitados. Então, para quem tiver algum comentário, a essa oportunidade, acho que eu questionei também anteriormente, existem aqui representantes de outros países, talvez poderiam partilhar dos outros setores qual é a experiência que vocês têm em relação aos módulos de morbilidade, de mortalidade, qual é o estágio atual de implementação do país, se estão a usar o DRS-2, se existem perspectivas, porque este aqui é só um exemplo de como foi implementado cá em Moçambique. Claro, existem realidades diferentes para cada um país, então, poderíamos ter também experiências diferentes de diversos países. Então, não sei se alguém tem algum comentário ou alguma questão, acho que poderia só levantar a mão e colocar. Sim, senhor Simão. Senhor Simão, voltou a levantar a mão, não sei se tem alguma pergunta. Sim, muito boa tarde, não sei se conseguem me ouvir. Sim, sim, conseguimos ouvir, senhor Simão. Está bem. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer pela oportunidade de participar nesta academia e, bem, maior preocupação aquilo que já foi respondida. Em algum momento, nós entramos num setor de trabalho, temos aquele conhecimento da carteira, chegamos enquanto os colegas que foram formados naquela matéria, refiro-me das atualizações, já foram transferidos, foram estudados e, em algum momento, tem sido um esforço para se adequar à realidade, mas acredito que com essas explanações e outras que ainda estarão por vir, iremos melhorar muita coisa. E muito obrigado. Muito obrigada, senhor Simão, pelos comentários. Não sei se temos algum, vejo que tem algum pessoal de Angola, Estefania, temos também Yara, de Cabo Verde. eu não sei se vocês já estão de algum modo de gestão hospitalar ou para os casos de mortalidade, qual é a vossa experiência, se querem partilhar, temos aqui apenas 10 minutinhos, mas acho que dá para partilhar um bocadinho de qual é o estágio. Também tem a Helena, tem o Júlio de Guiné-Bissau, não sei, alguém comentar algum, algum, antes de encerrarmos. Não sei, Júlio. Sim, Sheila, boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. Bom, tanto dando seguimento ao seu pedido, não é? Ok, relativamente à Guiné-Bissau, no que diz respeito tanto ao módulo de internamento, mais concretamente dessa parte de mortalidade, tanto tem ideia, tem intenção de se implementar, que eu saiba inicialmente tanto a entidade quis fazer esse trabalho, porque tem a ver com a direção geral, já esqueci, porque é coisa hospitalar, não é? Tem essa intenção e depois, quando nos confrontaram, porque a ideia era desenvolver um programa tanto para lá do do DHS2 e nós, enquanto Inazem, formamos que, portanto, sim, aquilo que pretendem já foi desenvolvido, existe dentro do DHS2 e, neste momento, neste momento, está-se a caminhar para... Alô? Júlia. Espero que não é da minha parte, não. Ah, pode ser lá, pode continuar. Então, portanto, a ideia agora é adotar tanto a ferramenta DHS2, tanto para materialização tanto desse objetivo, pese embora o facto de já terem ainda não desenvolvido um software que até pretendem tanto usá-lo, não é, como piloto, enquanto, portanto, essa parte, sim, do DHS2 não tiver concluído. Eu acredito que ainda esta semana, segundo a agenda deles, vai haver um, tanto, um encontro com ação dígitos para, portanto, discutir, os mecanismos, passos para implementação, sim, dessa, desse componente. Obrigado. Obrigada, Júlia. Não, acho que deu só pra... eu peço palavra. Sim, o Dusserino, pode falar. Desculpa, as barbas brancas aqui dão-me um bocadinho da autoridade, às vezes, interromper aí alguma coisa, mas, eu só queria, queria, justamente por causa desse comentário do Júlio, né, e, principalmente, para... não questionar para ver se o Júlio conseguiu captar alguns elementos, porque sabemos que há esse trabalho, tem vista, há um processo de discussão avançado para se implementar um modo similar em Guiné-Bissau. Então, os colegas de Moçambique acabaram de partilhar a sua experiência em termos de abordagens de como é que eles conseguiram implementar o sistema, quais são as diferentes estratégias que foram adotadas. Então, eu queria ver se... não sei se o Júlio conseguiu acompanhar todos os aspectos, todos os pontos foram colocados aqui. tivemos três apresentações aqui, ou três perspectivas. Uma perspectiva de quem desenvolveu, vamos dizer assim, depois temos a perspectiva de quem esteve a suportar o processo de implementação, mas, finalmente, aqui no fim, também teve uma outra perspectiva de um utilizador, né, dos colegas aqui que esteve a pedir, o Simão, acho que é esse que pediu a palavra e tudo mais. Então, não sei se essa apresentação ajudou ou irá ajudar o Júlio, de certa forma, a preparar da melhor forma para que alguns dos desafios que foram passados pelos colegas aqui durante a implementação não sejam, ou sejam, sejam cautelados nessa fase de discussão em que estão, em que o Inasa ou os colegas de Guiné-Bissau estão. Era mesmo para ajudar ou levantar esses aspectos para que o caso, mesmo que o Júlio não tenha acompanhado na íntegra, possa criar essa comunicação com o Sérgio, né, que esteve aqui, tem o Sérgio também, sim, que esteve a fazer a implementação e suporte de uma das províncias, ele é o utilizador do sistema, vamos dizer assim, por lado dos colegas de Moçambique, então tem estado a união da sanitária e tudo, a fazer esse processo a seguir e tem um papel fundamental nesse processo, poderão ver como é que poderiam trocar experiências, como parte, o Júlio poderá beneficiar-se disso durante a implementação do sistema, principalmente na perspectiva do utilizador. Era só isso, obrigado. Desculpa, Sheila, desculpa, Sheila, só quer perceber, só quer saber o Júlio de Guiné-Bissau, será que é esse que fez comigo o curso da codificação? Júlio, é isso? Ou estou errada? Sérgio? Ok, então, é, ok, podemos continuar. eu só agradeço tanto a intervenção do doutor Zufrino e eu e eu mesmo tanto na parte final do curso, pedir essa apresentação para poder, de facto, porque durante a explicação você apanha umas coisas aí, mas há muita coisa também que escapa, mas essa apresentação seria, seria bem, bem-vinda, não é? porque dá para reler e depois se posicionar. Com o Sérgio ainda acredito, eu não, Sérgio, eu não, acho que não tenho o seu e-mail, mas depois podemos trocar e-mails e depois mantermos a conversa viva, não é? Ok, muito obrigada, Júlio. Na verdade, o tempo já, já nos escapa, nós tínhamos aqui marcado duas horas para este webinar e só faltam-nos aqui três minutos, existe a necessidade de tecer, né, algumas últimas, podemos dizer, considerações, mas acho que, primeiramente, agradecer a participação de todos, só talvez voltar a fazer alguns pontos que foram realzados logo no início, no início desse webinar, né, o webinar faz parte da academia que vai iniciar a próxima semana, né, que o real objetivo deste primeiro webinar era nós percebemos os diversos casos de uso, podemos dizer, as experiências de implementação que foram, que estão a ser implementadas em alguns países usando o módulo do Traca, então, isso de forma muito mais teórica, que é para espelhar todo aquele processo que foi feito até se passar para o sistema de Traca sem entrar muito dentro do sistema, então, era só para termos uma ideia de como todos esses espaços são influenciados para a concepção dos módulos. Então, teremos um segundo webinar na sexta-feira, onde será um bocadinho, aliás, não será um bocadinho, será mais dentro do sistema, onde vamos falar concretamente do módulo de Traca, quais são as melhorias desde o momento que se apresentou o Traca, quais são as funcionalidades do Traca, o que ele nos traz como benefício, e o nosso webinar vamos usar o mesmo link e o mesmo horário, e a próxima semana nós já vamos iniciar com a academia, que será mais ligada à parte do uso do Traca, desde a parte da entrada em idade até a parte da concepção de indicadores usando os módulos da Traca, e por fim a parte da análise seja para a parte web ou para a parte dos smartphones que também usam o Traca. Então, ainda temos aqui a sexta-feira e a próxima semana que vai nos trazer muitas novidades daquilo que o DHS2 nos traz. Ok? Então, já temos aqui o tempo esgotado, só mais uma vez agradecer a participação de todos, tanto a apresentação quanto o vídeo deste webinar será partilhado, o vídeo estará disponível no YouTube para vocês revisitarem quantas vezes forem necessárias. Este material será partilhado em alguma das plataformas que depois podemos comunicar no Slack para o envio. Ok? Muito obrigada, Sr. Sérgio, por ter aceitado primeiramente participar do webinar, mesmo que tenha sido convidado a esse meio que quase nada a gente do encontro, mas aceitou. E também o Camilo por ter auxiliado ou humilhado este webinar. Ok? Muito obrigada a todos. Então, até sexta-feira às 15 horas do Samir. Ok? Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.